Faltam 18 minutos para a ISS passar. Está ok. Aqui eu tenho alguns detalhes dela. Vamos ver. Dá para a gente ver. Onde ela está. Está em cima dos Estados Unidos. A galera lá deve estar rebentando de pegar a imagem. Ela vai passar aqui. A Nordeste. Está ok para a Leste. Deixa eu ver. Ela está com uma elevação de 24 graus. A duração vai ser de 10 minutos. A altura dela é 422 quilômetros. A distância dela. A velocidade dela está de 27 mil quilômetros por segundo. Tem até um vídeo aqui. Dá para ver ela live. A gente pode até tentar ver ela aqui. Agora ela está passando pelos Estados Unidos. Está vendo aí? Mas na hora que eu for ver a... Esse é os Estados Unidos? Está com nuvens. Está com muita nuvem. Está com muita nuvem. Então é isso galera. Vou dar uma parada aqui. E depois quando ela estiver passando as imagens. Eu vou colocar. Eu não sei se o programa vai gravar a minha voz. Ou vai gravar o SSTV. E se ele vai conseguir decodificar a imagem. Então eu estou meio com medo disso. Mas eu de qualquer forma. A primeira foto eu vou queimar. Se ela não gravar o som dela. Não der para vocês verem ela. Eu vou... Vai ser assim. Vou deixar rolar. Porque eu estou afim de fazer uma filmagem. Para a galera também ver. como é a recepção da imagem da ISS. Está ok? 19h21 é o horário previsto. Tem um outro programa. Que eu vou te estartar aqui daqui a pouco. Que é esse aqui. Não sei se vai dar conta. Incompatibilidade. Entre um. Bom. Beleza né galera. Então vamos aí. Essa é a passagem. Da primeira imagem que a gente conseguiu pegar aqui. Eu vi que essa série vai ser das mulheres no espaço. Então essa é a imagem que eu vim pegando com a antena ELK. E junto aí. É porque não dá para ouvir o som do ISS. Do robote né. Do ISS TV né. Não dá para ouvir. Ele cortou o meu áudio. E agora eu estou colocando o áudio por cima aqui. Para comentar aí para vocês. Essa imagem aí. Que eu consegui capturar. Poderia até correr um pouco mais ela. Né. Dar uma corridinha aqui. Bom galera. Então essa foi a primeira imagem. A segunda imagem né. Eu tenho dois minutos para ela. Aí foi corrido. Estou acelerando um pouco o vídeo tá. Para ficar mais legal. Que aí eu fiquei esperando. Então aí entrou a segunda imagem. Cara. Quando entrou assim. O satélite já estava quase assim. A ISS já estava quase acabando né. Eu estou correndo aqui a imagem. Para vocês verem aí. Essa última imagem aí. Da americana. Né. A Sony. Que teve lá também na ISS. Falou galera. Então foi isso. Aí depois eu ainda coloquei aqui. Para ver. Olha como é que. O que é que? O que é que? O que é que? Obrigado.